Já pensaste desenvolver a competência da leitura de forma recreativa ou a competência da escrita de modo criativo? Tudo isso enquanto aprofundas o conhecimento da cultura e da literatura portuguesas? Vitória a Vitória Acabou-se a História e o possibilitam ao conjugar de forma lúdica a leitura, a escrita e a cultura e a literatura portuguesas. Vitória a Vitória Acabou-se a História é o nível avançado, ou nível de língua C, das atividades de leitura recreativa e de escrita criativa a partir de narrativas orais portuguesas. É composto por 20 oficinas de leitura recreativa e de escrita criativa a partir de contos populares portugueses com um grau de dificuldade crescente. Preparado para dar largas à imaginação e à criatividade? Preparado para dar largas à imaginação e à criatividade?